Oi povo santo, e aí gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, aprove a Deus todas as coisas. Pra você que não me conhece, o meu nome é Cate. E o vídeo de hoje, quero comentar um pouco aqui pra vocês sobre a fala do Marco Feliciano, sobre o caso desse pastor que é o Beti, né? Aguinaldo Beti, onde ele cometeu aqueles atos que nós já fizemos o vídeo aqui, falamos sobre isso e muitos canais fizeram vídeos sobre o acontecido com esse pastor. Mas eu quero deixar aqui um trecho da fala do Marco Feliciano, onde ele falou que tem que abafar o caso, né? Abafa o caso, como quem dizia abafa. Abafa o caso, porque aquele, ai, daquele irmão que saiu trazendo os escândalos, falando dos escândalos. E eu disse assim, ô meu Deus, obrigado Senhor. Porque quando eu me lembro, como eu já falei aqui, nada contra o Marco Feliciano, com todo respeito, né? A ele que nós não vamos estar aqui pra estar denegrindo a imagem de ninguém, falando acerca de pecado de ninguém. Não, não, não é isso não. Porque a Bíblia manda a gente julgar segundo a reta justiça, né? Vamos julgar, não o irmão, condenar o irmão, nada disso. Mas julgar a fala do Marco Feliciano. E aí você fica aí com esse trecho aí do que o irmão conversou com ele e aí ele veio com essa conversa e que isso aí pra mim, eu não sei não, viu? Não tem nada a ver com o que o Marco Feliciano tá falando. Prestem atenção aí e eu volto com a minha opinião. O escândalo é algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A Igreja Católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a Igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados pra outro. Só que eles não, não, não é antropófagos. Eles não, eles não ficam comendo a carniça. É. Eles tratam aquilo da Igreja Evangélica, não. É. Existem sites góspelos, só chamados de fuxico, pra você ter uma ideia, fuxico góspel. Ou seja, um lugar onde crentes, porque o dono é crente, pra falar só das mazelas da Igreja. Você entende? Nós somos o único grupo religioso que fazemos isso. Renomados, com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não. O senhor é juiz dele? Perfeito, mas... Não, o juiz já não tomou a situação. Mas essa não é a questão. Porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos. Olha o que esse pastor fez. Veja o que está acontecendo. Não, primeiro que ele não é um pastor. Ele é um falso pastor. Não, não fale isso. Não fale isso. A partir do momento... Deixa eu te dar uma palavra como pastor agora. Perfeito, perfeito. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano é falha. Concordo plenamente. Todo ser humano erra, todo ser humano fracassa na vida, todo ser humano escorrega, cai. E aí, gente? O que é que vocês acharam? Eu sei que muitos de vocês já assistiram esse vídeo, já comentaram em vários vídeos acerca do que o senhor Marco Feliciano, né? Porque pra mim, pastor é outra coisa. Pastor não é que passa pano. Pastor, pra mim, não deve estar com palavras torpe na boca. Um pastor, pra mim, diante da palavra de Deus, ele tem que dar exemplo, né? Um presbítero, ele tem que dar exemplo. E o senhor Marco Feliciano falou que o povo, os canais de fofoca estão divulgando o pecado da pessoa, porque o senhor Jesus, ele disse, é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por onde vem o escândalo. Então, eu queria perguntar ao senhor Marco Feliciano, que é muito mais estudado de Bíblia do que a minha humilde pessoa, é claro. O que foi que aconteceu, foi um escândalo, o que o pessoal da família de Clói foi falar com Paulo que estava tendo divisão na igreja de Corintos, que estava tendo aquelas coisas horríveis na igreja de Corintos. Foi escândalo. Quer dizer que o que estava acontecendo na igreja de Corintos, não é isso? Uma igreja rica em dons, porém, uma igreja que só a misericórdia do senhor, que uma igreja cheia de dons espirituais, mas era a que mais deu trabalho a Paulo. Então, aquela família de Clói, Clói, né? Família de Clói, eu acho que é Clói. Quer dizer, ia fazer o que? Eu não reparei se tem um acento, acho que é família de Clói mesmo. Então, o que era que eles iam fazer? Eles iriam continuar vendo o pecado dentro da igreja, divisão, né? Eu sou de Paulo, outro de Apolo, Cristo, eles dividindo Cristo. Teve aquela passagem do filho que estava pegando a mulher do pai. Então, isso tudo teria que ficar oculto, porque se alguém fosse escrever para Paulo e comunicar a Paulo o que estava acontecendo na igreja de Corintos, essa pessoa estava levando o escândalo. Então, quer dizer que tem que abafar o caso, não é para comentar nada. Se tem um membro que está vendo muitas vezes um pastor dentro da igreja cometendo pecado, isso eu não estou dizendo falha, gente, né? Porque falha todos nós temos, apesar de que a própria palavra fala que o presbítero, ele tem que ser irrepreensível. Isso significa o quê? Que ele não erre, não. Significa que ele não deve estar sendo chamado a repreensão todo momento. Não é isso? Então, assim, foi como eu vi um comentário, acho que foi até do André, aí numa live, como o André, ele deu mais ou menos, eu entendi o André Carpano quando ele falou assim, eu mesmo tive um, ele dando um exemplo, que ele não poderia hoje ser um pastor. Por quê? Porque lá atrás, ah, Kátia, mas a vida não, gente. A Bíblia é palavra de Deus, é palavra de Deus. Um homem que, vamos supor, ele ficou lá no mundo, se prostituiu, mesmo depois se arrependendo, foi para a igreja e daqui a pouco caiu uma, duas, três vezes com uma obreira, com não sei quem, não sei quem, aí em vez dele ele não tem condição de estar ali, porque a palavra de Deus é bem óbvia contra isso. Aí muitas pessoas assim, não, mas quando fala assim, o presbítero tem que ser marido de uma mulher só, é porque ele não era para ter dois, três casamentos. É isso mesmo que está falando? É. Mas também significa dizer ali dos maridos que muitas vezes cometem esse tipo de coisa, fica dentro da igreja cometendo vários atos de prostituição e o povo fazendo vista grossa, porque, ah, é porque misericórdia, não vou falar não, que é pastor, irmão, você viu, irmão, vamos orar, viu? Vamos orar, não é assim não, amados. Você não vai sair gritando os quatro cantos, aos quatro ventos, o pecado da pessoa. Mas e por que que quando é uma ovelha, quando é um membro que cai, que tem um problema com o membro, aí fazem questão de levar, já tem aquela reunião de membro para poder expor aquela pessoa ao ridículo, para votar o convívio, para que a igreja, que eu não, eu, sinceramente, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Ah, é a reunião de membro. O irmão cai, tudo bem, passou ali pelaquela disciplina, para saber realmente o que é que ele quer da vida, e não pode estar realmente, a obra de Deus tem que ser levada com seriedade. Jesus perdoa a pessoa, só que aí o que é que acontece? Aí leva aquele membro, depois dos três ou seis meses, perante a congregação, a pessoa vai passar aquela humilhação ainda para a igreja receber de volta aquela pessoa, desde quando Cristo já recebeu. Mas não quer dizer que Cristo recebendo, se for uma queda de um pastor, ele vai estar ali de novo, faz o quê? Ele tem a salvação dele, ele se arrependeu, Deus perdoou os pecados dele, mas diante da palavra de Deus, para ele voltar, aquele convívio, de ser verdadeiramente como vocês estão vendo aí, o aleluia, né? Pé, dó, tal, 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 que foi comprovado, foi preso, e o homem está aí no YouTube pregando, e o povo está aí, pastor, aleluia, o pastor, aleluia, o pastor, aleluia. Agora, tudo isso por causa de um cargo, tudo isso por causa de um nome, hein? Porque poderia não, eu não tenho condição de pastorear uma igreja, até mesmo porque, eu vou dizer para você, Deus já sabe quem são os seus pastores, Deus já sabe quem são aqueles servos que foram designados por ele para apacentar as suas ovelhas, muitos são designados pelo próprio homem, e um homem desse, dentro da igreja, praticando isso, acabou de tomar santa ceia, de servir a santa ceia, numa escola bíblica, num canal no YouTube, de grande relevância, ensinando a palavra de Deus, e por trás, fazendo esse tipo de coisa, mas aí vem o senhor Marco Feliciano, e diz que os fofoqueiros das redes sociais, que divulgaram o pecado dele, quer dizer, então, quando é com eles, tem que ficar ali abafadinho, entre os pastores, para dizer o quê? Olha, irmão, você errou, não foi? Vamos abafar o caso aqui, para não alarmar para a igreja, aí vamos fazer o seguinte, você já pediu perdão a Deus, Deus já lhe perdoou, pronto, você não pode, irmão, ficar mais aqui, vamos designar você, para outro estado, porque fazem assim, vamos designar você, irmão, para outro, porque o escândalo aqui foi muito, então, daqui a pouco, o povo besta esquece, né? Mas quando é com o simples irmãozinho, quando é com ovelha, que nós estamos sujeitos aqui, a desgarrar mesmo, encher de carrapicho, pelo meio do caminho, aí a ovelha tem que ser exposta, né? A ovelha tem que ser exposta, ah, mas ninguém sabe o que foi que cometeu, não, mas basta um irmão cair na disciplina, simplesmente por ele ser casado até, aí o irmão está na disciplina, é casado, pronto, a mente dos membros, e caiu, deve ter traído a mulher, e a irmã fulana está na disciplina, e traiu o marido, porque não tem outros tipos de coisa, que a pessoa pode ter feito, e muitas vezes a própria pessoa examina ela a si mesmo, e chama, e diz, olha pastor, aconteceu assim, assim, eu não estou me sentindo bem, eu não estou, não estou me sentindo bem em tocar na ceia, eu sei que Deus me perdoou, mas eu quero um tempo para mim mesma, e tal, e tal, pronto, acabou, ela examinou ela mesmo, porque pastor nenhum pode examinar ninguém, ela examinou ela mesmo, mas quando é com eles, aí o Marco Feliciano vem e diz isso aí, né gente? É, ah, porque não pode, o irmão só indagando ele, e ele, ah, botando, não, porque ali tem que ser uma coisa, ai daquele que vem os escândalos, Marco Feliciano sabe que não é nada disso que a palavra está falando, o escândalo, ai daquele por onde vem, é o causador do escândalo, é o causador do escândalo, que conhece a palavra de Deus, sabe que aquilo ali vai levar, vai trazer um escândalo para o evangelho de Cristo, para o convívio, e ele, mesmo Cristo perdoando, mesmo ele escandalizando, Deus tem o perdão para ele sim, mas ele vai prestar contas, e vai ter as consequências pelo seu pecado, e acabou, todo, com todos nós, é assim, seja caindo, seja, caindo, quando a gente fala caí, não é só, a pessoa fala fulano caiu, pronto, adulterou, traiu a mulher, não é isso gente, é um deslize que nós damos, e desviamos o caminho, que o caminho é Cristo, então muitas das vezes a gente desvia aquele caminho, desviou o caminho, mesmo que a pessoa esteja ali, que voltou para o convívio, está ali com os irmãos, está ali tal e tal, mas essa pessoa fez o que? Desviou o caminho, aí quer dizer que o Marco Feliciano, ele tira toda a responsabilidade, do homem que se diz de Deus, que cometeu esse ato, pecaminoso, ridículo, isso aí, é fétido, nojento, e aí, coloca a culpa em cima, das redes sociais, é, colocou a culpa nas redes sociais, porque, é, divulgou, o escândalo que a pessoa fez, a polícia, quer dizer, a polícia tinha que fazer o que? Não, não, vamos abafar o caso, quando ele terminar ali, que ele for, e aí a gente chama ele no cantinho, olha, eu sei que o senhor é pastor, não vai ter nada, não vai aparecer na televisão, não vai acontecer, então, ai das emissoras de TV, ai das rádios, né, que divulgou, isso aí, ai daqueles jornalismo, do jornalista, que divulgou, não é isso não, meu bem, ai daquele, por onde veio o escândalo, o escândalo veio pela aquela pessoa, então, ela vai prestar conta a Deus, aquilo ali, perdão para ela, tem, tem sim, porque Deus é misericordioso, mas isso não vai exentar a culpa dela, de prestar conta, daquilo que ela fez, não, não vai exentar a pessoa, de prestar conta, do que ela fez, então, é lamentável, quando a gente vê, né, como eu sempre falei aqui, ai meu Deus, eu gostava, gente, eu gostava, na minha fé, dia de sábado, eu alocava aquelas fitas, as pregações, de Marco Feliciano, aquelas coisas, eu não sei, porque esses homens, começaram a perder, tanta essência assim, tinha as heresias, né, que tinha mesmo, que hoje, eu entendo que tinha um monte de heresia, mas a gente se enchia, eu me lembro que a gente ficava, ah, gozejado com a palavra, aquela coisa, depois que a gente vai entendendo, mas pelo fato de nós, naquela época, até hoje, sermos novos, decididos, o próprio Espírito Santo de Deus, não deixa a gente começar, enxergar tantas coisas logo, para a gente não se frustrar, então, quando a gente começa a comer o mocotó, o que é mais pesado, aí o Espírito Santo, começa a mostrar uma coisa ali, uma coisa ali, mas aí você já está mais maduro, para poder você enfrentar, as diversas situações, que vem, na vida espiritual, dos seus servos, dos servos de Deus, então, é lamentável, esse tipo de coisa, um pastor dizer, que o povo, tem perdão, a mesma coisa, Marco Feliciano, falou da Vitória Souza, gente, estão querendo, abafar a menina, estão querendo, ela é uma criança, uma criança, que acabou de contrair, nupces, matrimônio, né, uma criança, que acabou de casar, está lá, que eu vejo até os vídeos dela, lá fazendo comida, lá no TikTok, no Kawai, mostrando a casa dela, aquelas coisas, que eu não, eu não, como nada desse casamento, é, porque para mim, tem jogos de interesses, aí, entendeu? então, é aquela coisa, é, nós, começamos a observar, tipos de coisas, iguais a essa aí, do Marco Feliciano, o pastor, né, quer dizer, que o povo está fofocando, então, era para abafar isso aí, né, o caso, ah, mas tem igreja, para resolver, não é igreja não, meu bem, é cadeia, viu, é cadeia, situações que a igreja, os pastores resolvem ali, quando é coisa interna ali, ó, algo que é ali do ministério, um irmão, mas coisas assim, que envolve crimes, tem que ser envolvido a polícia assim, tem que ficar na cadeia, para responder, os seus pecados, os seus, os seus crimes, melhor dizendo, os pecados, se responde diante de Deus, amém, então, é esse vídeo aqui, que eu deixo para você, que Deus abençoe a sua vida, fica com Deus, fica na paz, tchau, gostou? Se inscreva no canal, ative o sino, para receber todas as notificações, e compartilhe,